Fala aí pessoal, beleza? Um lado na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você a atualização do conteúdo da data de hoje São exatamente 15 horas e 5 minutos Tado de prazoia Quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021 E temos aqui, como você pode ver na nossa tela aí Aquela trumada, mano do céu Olha isso O que a EA mandou mais uma vez Ele, DME Upgrade Não sei se tá dando pra você ver aí Vou dar uma levantadinha mais aqui Caralho, mano DME Upgrade 8, 6 mais Rapaziada, esse DME, cara Esse DME, ele é muito foda Por quê? Já deixei separado aqui Pra daqui a pouquinho a gente falar Sobre o que esse DME faz com o mercado Beleza? Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever e ativar todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo Deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Bom, além desse DME 8, 6 Upgrade Nós temos também aqui, ó O DME de jogador do mês Da La Liga Que é uma porcaria Que é um verdadeiro lixo Que é o Iago Atos Porém, vamos ver por quanto Que esse Iago Atos está saindo Porque é uma carta 8, 9, né Então assim Não sei Vai que, né Vai que Tá muito baratinho e tal Então basicamente Temos que ver aí Temos que analisar Então pede 183 Com um informe Um jogador da La Liga E 184 Com um jogador da Espanha Esse DME aí Deve sair Nossa Uns 150k, mano Será que sai isso tudo? É porque tem Carta da seleção da semana, né Não Uns 150k não Mas vai sair carinho, tá Não vai sair muito barato não Por causa dos 8, 4 Que vão Boa Ai, caralho, mano Não esperava, rapaziada Realmente eu não esperava Isso daqui Foi aquela Trolada cabulosa Tivemos também A seleção da semana Team of the Week 16 Eu vou abrir ela aqui Pra gente poder Dar aquela analisada Mas eu quero aproveitar Aqui no meu console Pra ver aqui Se tivemos algum Objetivo novo, tá Isso é importante A gente ficar Atento Tivemos, rapaziada Cara Não sei que ele tá trolando hoje Tivemos aqui Um objetivo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tivemos aqui, ó Tivemos aqui, ó Esse objetivo aí, ó Dessa cartinha prata Do Andrish Então, vença 3 partidas nos amistosos Faça 8 gols Faça 8 gols E dê 6 assistência Bem básico mesmo, tá Bem básico pra você fazer aquilo também Aqui Acho que esse bola surpresa não tinha Mas bem lero lero mesmo Mas pra pegar XP mesmo E é isso Somente uma cartinha de prata ali Pra rapaziada poder fazer Não é uma carta Absurdamente Muito, muito interessante Mas, não sei, né A gente não sabe ali O que O que pode acontecer com o mercado Rapaziada O que que eu vou fazer Na data de hoje? Vou liquidar aqui, tá Vou vender o que eu tiver aqui no clube Por quê? Porque amanhã Nós teremos uma ótima janela de investimento Que é a janela de premiação aí Do Food Champions E do Division Rivals Eu aconselho que você faça a mesma coisa Venda tudo o que você tem Em termos de investimento Mesmo que o lucro não esteja muito bom E aí Amanhã você levanta bem cedinho, tá Ali por volta de 5 e meia É, 5 e meia É um horário bom 5 e meia da madrugada Você levanta pra fazer trade As dicas e as cartas que você deve investir A gente vai analisar hoje No vídeo ali Por volta das 22 horas Que a gente vai soltar aqui no canal Então se programe Para esse vídeo Pode crer Aqui basicamente Eu só tenho o Carvajal Pra poder vender Espero que dê uma valorizada Por causa desses 84 Pode ser Pode ser Mas a tendência não é tão grande A tendência é que ele até caia um pouquinho Porque a galera vai dar Aquela atenção ali Pra esse DME 8 ou 6 mais Pelo menos É isso que eu acredito Que vai acontecer Voltando aqui Para o Kutibim Mano, eu tô muito puto com esse DME Cara Eu tô muito puto Muito puto mesmo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A questão ali dos 84 Tá O Team of the Week É esse daí A EA Não trollou dessa vez A EA mandou Basicamente aquilo que a gente tinha Nas previsões Então tanto o Roland Quanto o Griezmann Quanto o Royce Quanto o Depay Quanto o Danilo Só o Navas Que não estava lá Mas é isso aí Temos aqui Um lateral prata Essa cartinha lateral prata Eu vou ficar muito de olho nela Porra mano Achei que o Kent O Kent viria aí Como desafio de prata Ele veio aqui Ele veio aqui Como seleção da semana Interessante Interessante Vamos ver Como que é Essa cartinha aqui O que é O que não é Cara Em termos de Trade aqui Família Tá embaçado Talvez o Danilo Na Juventus Mas tá bem embaçado Mano Não vejo aqui Absolutamente nada Que a gente possa Dar aquela Investida legal Assim né Ó Esse Kent Cara Ele tende a subir Viu Ele tende a subir Porque como Tá tendo desafio de prata É uma cartinha muito top Pra galera fazer Ali os desafios de prata Né Então É Vamos ficar acompanhando Essa cartinha do Kent Pra que a gente possa É Entender mais A dinâmica Dessas cartas prata É O Thompson É uma cartinha de bronze Tá A cartinha bronze É Eu acredito que a cartinha dele Vai ficar ali Em torno De 25 Entre 25 Até 27k Entre 25 Até 27k Lembrando que nós estamos Analisando Essa cartinha aqui Ó Essa cartinha aqui Do Boere 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 24 e meio Por quê? Porque a carta Essa cartinha aqui Ó Por que que a gente Tá analisando Essa carta especificamente Rapaziada Oi Porque essa carta aqui Ó Do Adji O Adji Não sei como é que se fala Olha só Ela chegou a bater ali Ó Porra 17k Muito barata Né Muito muito barata Então a gente vai ficar De olho aí Nessas cartas prata Porque a valorização É muito muito boa Mano Muito boa mesmo Tá Basicamente Nesse momento É isso Vamos fechar Aqui Em termos de seleção Da semana Cara Ó o Danilo Né A gente tem que Olhar ali o Danilo Nossa o Danilo Já tá caro Pra caralho Um 7,9 Por 3,000 Porra Porra É o preço É o preço Mais caro Do Danilo De sempre Né É o preço Mais caro De sempre Dele Caralho Muito Muito caro Mesmo Não sei o porquê Mas tá Aí Vamos ficar de olho Nesse Thompson Aí E mano O Grisma É uma carta Que não é Uma carta Ruim O Hakimi É um Um bom Sub Razoável Sub Né O Rois Cara É a primeira A primeira carta Informe Do Rois O Parerro Ave Maria É ruim Demando Mano O Parerro Tem 53 De pace Mano Como que a EA Tem coragem De colocar Um meio Campista Com 53 De pace Esse cara Tem câncer É fumante Então não tem lógica Isso velho Não faz o menor sentido E porquê Que eu tô analisando Com tanta tristeza Né Essa seleção da semana Porque como a gente Pegou o room A gente vai ter Os player picks Pra poder abrir Só que mano Não vai vir Não tem como Em nada velho Em nada decente Ali Tem o Depay O Depay Não é tão ruim Assim Mas Caralho velho Muito Muito ruim Mesmo Esse conteúdo Das 15 horas Muito fraco O que salva Aqui ó O que salva É o DME86+, Essa desgraça Por que Que é essa desgraça? Porque esses Filha da puta Fizeram o seguinte Ó Agora O jogador 8x4 Vai bater 10k de novo Vai subir pra caralho Aí a gente analisa Aqui ó Mano Eu falei um monte de vezes Pra galera Não comprar o 8x4 E tipo assim É seguindo uma lógica Tá ligado? É seguindo uma lógica Só que aí Dá essa trollada A gente fica puto Mano Fica puto O Piz Deve ser uma boa Taglafico Deve ser uma boa Que deve dar uma subidaça Mas eu acho que deve ficar por aqui Tá? Acho que deve ficar por aqui Ah Sirigu Price range dele De 12 mil Eu listaria Se você tiver Sirigu No seu elenco Aí mano Lista por 12k E foda-se Lista por 12k E foda-se É Burk Burk não Não Abriu Burk errado Não era O Onaná Talvez Lista aí por 10k Quem sabe sai Não Eu acho que sai Eu acho que sai 10k eu acho que sai É O Rui Patrício Também Lista aí por 12k Mano Porque pode ser que saia É uma forte tendência Dessas cartas subir Bastante O Piz 13 mil Quanto que o Piz Bateu daquela outra vez? Bateu ali 8 mil Mas as cartas Estavam baratas Estavam um pouco mais baratas Estava tipo 6k E aí foi lá E bateu 8 Acho que bateu até mais caro Do que isso E aí a gente vai analisar Na parte da noite Agora A gente não consegue E ver o reflexo Que esse DME Vai causar no mercado Ponto Mas no vídeo da noite Aí sim A gente consegue analisar Com muita tranquilidade Isso daí Tá O que que eu vou tentar Fazer agora Cara Vou vender o que eu tenho Aqui E Mano Vou tentar comprar 8.4 ali E vender Com 1k 2k 2k de lucro É o que dá Para fazer Trade massivo Também É o que dá Para fazer Lembrando que O nosso objetivo É vender tudo Mano É limpar tudo Até amanhã Até a noite Ali por volta Das 22 horas Porque amanhã Teremos Premiação Beleza Rapaziada O conteúdo Do vídeo É esse Eu aguardo vocês No vídeo Das 22 horas Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui